Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é mirar Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem vencerá Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem vencerá E a fé, a fé, eu morri, satais Te irei, Adonai, te manifestará Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem vencerá